Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, a Marcela, ansiosa, para a gente começar mais um momento de aprendizagem. Hoje teremos aula de linguagem, onde a gente vai trabalhar leitura, escrita, vamos conhecer um tipo de texto, queimado, inclusive, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos lá! Já vou mostrar a apresentação dessa aula. Nessa aula de hoje, de linguagem, a gente vai falar sobre o tema parlenda. Vamos trabalhar com a parlenda, cadê o torcinho que estava aqui? Então, com essa aula, você vai conhecer textos da cultura popular, você vai aprender a reconhecer a sonoridade presente nas palavras no texto, vai também aprender a identificar os fonemas presentes nas palavras, a segmentar oralmente algumas palavras, além de experimentar e recriar parlenda da cultura popular. Falando nisso, você sabe o que é parlenda? Já ouviu alguma parlenda? Parlando nisso, são textos rimados, ritmados, que estão ligados à cultura popular. Eles, geralmente, trazem um ensinamento ou também é uma forma de brincar, tá? Trazem ali um divertimento no texto. E aí, nessa aula, a gente vai ver a parlenda, cadê o torcinho que estava aqui? Nessa parlenda, o torcinho que estava aqui, ela é uma recriação de uma brincadeira antiga que as pessoas costumavam fazer. E a brincadeira, o gato comeu, que as pessoas mais velhas gostavam de brincar com as crianças assim. Perguntava-se, por exemplo, cadê a farinha que estava aqui? Aí, a criança respondia, o gato comeu. E era assim, dava-se a mão pra pessoa, e aí, ela ia perguntando isso em cada dedo da mão. Cadê a farinha que estava aqui? O gato comeu. Cadê o arroz que estava aqui? O gato comeu. Ia perguntando, passando em cada dedo. E depois que passassem todos os dedos, ia subindo, subindo, pelo braço, e chegava um momento em que começava a fazer cócegas na criança. E aí, todo mundo ria, se divertia. Era uma brincadeira bem legal. Você pode perguntar para o seu responsável se conhece essa brincadeira. E fazer aí, juntos, para se divertir. Agora, vamos lá conhecer essa parlenda. Cadê o torcinho que estava aqui? Eu vou ler ela junto com vocês. E aí, em alguns momentos dessa parlenda, não está escrita a palavra. Está escrita, está ali a imagem representando o objeto. Tá bom? Então, o título da parlenda é Cadê o torcinho que estava aqui? Cadê o torcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar o ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi rezar a missa. Cadê a missa? Está no altar. Cadê o altar? Está na igreja. Cadê a igreja? Fica por aqui, por aqui, por aqui. Vocês observaram que nessa parmenda tem várias perguntas. É um conjunto, na verdade, de perguntas e respostas. E que em alguns momentos dessa parmenda tem palavras que estão rimando. Elas têm um som parecido. Olha. Por exemplo, aqui. Tem a repetição. A rima está na repetição das palavras, né? Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar o trigo. Então, a gente vê a repetição da palavra. A palavra aparece na pergunta e na resposta. Essa parmenda, vocês conseguem observar, que é um conjunto de frases. Cada frase está em um verso. Representa um verso da parmenda. Cada frase está em uma linha. Está vendo? Essas linhas, onde estão as frases, que são compostas por duas ou três palavras, em que cada palavra é separada por um espaço. Olha só essa frase aqui. Cadê o fogo? Ó, a interrogação aqui. E a gente vê que tem as palavras separadas por um espaço. Vamos ver quantas palavras tem nessa frase aqui. A água apagou? Ó, uma, duas, três. Três palavras nessa frase. Então, vamos ver que essa parmenda é um conjunto de frases, né? Tem diversos versos. Uma dessas frases na parmenda representa o verso. Agora, vamos ver a estrutura dos versos da parmenda. Vou ler para vocês esses primeiros quatro versos lá da parmenda. Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Vocês conseguem perceber que aí, nesses quatro versos, a gente tem duas perguntas? Como foi que você descobriu que eu estava fazendo uma pergunta? As perguntas, a gente consegue identificar pela entonação em que a pessoa que está lendo faz. Uma pausa no final. E também, na maneira escrita, a gente consegue identificar com o sinal, né, da interrogação. Que é esse aqui, ó. Esse símbolo aqui que representa a interrogação. Que é utilizado no final das frases onde se está fazendo uma pergunta. Ó, cadê o tocinho que estava aqui? Interrogação. Vamos ver quantas frases tem aqui nesse trecho. A gente vê que tem aqui um conjunto de frases, não é isso? Frase que a gente representa um verso, onde tem palavras separadas por espaço. Então, eu vou ter uma, duas, três, quatro. Quatro versos iniciais dessa panela. Vamos contar quantas palavras tem nessa frase aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro palavras. Então, essas quatro palavras estão separadas por um espaço. Elas não estão todas grudadas. É assim que a gente escreve. Dando um espaço entre uma palavra e outra. Agora tem um desafio. Você gostou dessa parlenda? Agora a gente vai memorizar ela, relendo ela novamente. E descobrindo qual é a ação feita pelo substantivo. O substantivo é um nome que foi dado ali àquele objeto, àquele animal, àquela pessoa. São nomes, substantivos são nomes de coisas, de pessoas, tá? Tem uma diversidade de classificações de substantivos. Que a gente não vai explorar nessa aula. Vamos deixar pra outro momento. O que foi que esse gato fez? Que ação ele realizou? Escreve aí no chat pra eu saber se você já descobriu que ação foi que ele desenvolveu. O gato comeu, não é isso? E o mato? O que foi que o mato fez? Que ação foi essa? O mato queimou. Então, a gente vai ver que o substantivo fez uma ação. E essa ação realizada vai ser a conjugação do verbo. Ó, água. O que foi que a água fez? A água apagou o fogo, não é isso? E o boi? O que foi que o boi fez? O boi bebeu. O que foi que a galinha fez? Que ação ela realizou? Ela espalhou, né? Espalhou o trigo. E o padre? Que ação foi que o padre fez? O padre comeu o ovo, né? Agora, criança, a gente vai ver mais uma vez a parlinda. Para você memorizar, ficar com ela na ponta da língua. Quando eu for falando, você vai tentando me acompanhar. Repete comigo. Para você prestar atenção nos sons semelhantes que estão nessa parlinda. Observe o ritmo, a sonoridade que tem nesse texto. Cadê o tocinho? Cadê o tocinho? Cadê o tocinho que estava aqui? Responde aí para mim. Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo que estava aqui? A água apagou. Cadê a água? Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Cadê a galinha? Foi botar o ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi rezar a missa. Cadê a missa? Está no altar. Está no altar. Cadê o altar? Está na igreja. Cadê a igreja? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Conseguiu memorizar? Você pode repetir essa dinâmica aí com seus familiares, com seus amigos, com seus amigos. Repetindo a parlenda, você faz a pergunta e a pessoa responde. Vai ser interativo, vai ser divertido ler a parlenda desse jeito. Recitar a parlenda. Agora, tem um desafio. Você vai memorizar essa parlenda e gravar um vídeo recitando ela. Aí, você vai compartilhar com a professora dessa escola. Capricha, memoriza, vai lendo aí, treinando com seus familiares, para o vídeo ficar maravilhoso. Estou ansiosa para ver esse vídeo. Compartilha nas redes sociais, marcando o arroba da Seduc FSA. Está certo? Vamos lembrar agora, crianças, o assunto que a gente viu nessa aula de hoje. Está bom? Para isso, eu vou retirar aqui a apresentação da aula. Então, criançada, nessa aula de hoje, a gente viu a parlenda, o tolcinho que estava aqui. Cadê o tolcinho que estava aqui? Vimos que uma parlenda é um texto que tem ritmo, tem sonoridade. É um texto popular que traz ensinamentos, traz brincadeiras, divertimento. Vimos que é um conjunto de frases, onde essas frases, elas são os versos da parlenda. E essa parlenda, cada frase, cada verso, é composto por palavras que são separadas por um espaço. A gente viu que a sonoridade, o ritmo, ele é conseguido aí nessa parlenda pela repetição de palavras. Nessa parlenda, cadê o tolcinho que estava aqui, a gente viu que teve um conjunto de perguntas e respostas. Então, a gente identificou que falada, de maneira falada, a gente identifica uma pergunta pela entonação da voz da pessoa que está falando. E na maneira escrita, a gente identifica pelo símbolo de interrogação, tá? Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula e aprendido aqui com a gente. Espece de comentar aqui no nosso vídeo o que foi que você mais gostou de aprender nessa aula de hoje. E de curtir o vídeo também, tá? A gente vai se despedir agora, nos encontramos na nossa próxima aula, daqui a pouquinho. Tchau! Tchau!